Música Foi aprovado na comissão de trabalho dessa quarta-feira o projeto de lei de autoria do deputado Jerry Comper. O PL trata da responsabilidade das concessionárias que operam as rodovias estaduais de Santa Catarina de fornecerem dispositivos eletrônicos, ou seja, tags ou outros sistemas aos carros das polícias, civil e militar, corpo de bombeiros militar e da Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa, além de ambulâncias dos serviços públicos e de saúde. A relatora foi a deputada Paulinha que deu parecer favorável ao projeto. O dispositivo legal determina que as empresas concessionárias das rodovias que têm os pedágios, elas ofereçam um tag para que esses veículos tenham passagem rápida e não precisem naturalmente esperar na fila para comprovar que são veículos públicos, enfim. Então, é uma medida simples, mas seguramente vai ajudar na proteção e na salvaguarda da vida das pessoas. Há aprovado também outro projeto de autoria do deputado Jerry Comper, que determina as empresas locadoras de veículos estabelecidas no Estado, dever de informar ao DETRAN a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato. O relator, deputado Nazareno Martins, votou favorável ao PL. Outro projeto relatado por ele foi relacionado à educação e de autoria da deputada Luciane Carminati e trata da apresentação de projetos de ampliação ou reforma em unidades da rede pública estadual. Outro projeto que recebeu parecer favorável foi relatado pelo deputado Volney Weber. De autoria da deputada Ana Campagnolo, dispõe sobre a criação e assinatura de um termo de compromisso de denúncia na lavratura do boletim de ocorrência em delegacias do Estado. A intenção é evitar denúncias caluniosas. Nada mais é do que levar o conhecimento dessa pessoa e que ela assine um termo de responsabilidade entendendo, tendo conhecimento de que se porventura a denúncia for leviana, ela vai sofrer as sanções da lei.